e salve salve meus amigos samurais a toda a comunidade nyo uma honra um prazer está com vocês é o regime já deixa seu like deixa seu comentário a todos os meus inscritos muito muito obrigado por estar com o regime se você não é inscrito inscreva-se no canal conteúdo de nyo aí tá bombando no canal tem muito vídeo bacana então vamos lá sem falação né falar muito é ruim é samurais tem sempre perguntado estratégia dos humanos no abismo samurais mais uma vez eu digo cada jogador cria suas estratégias ou se adapta naquilo que está sendo compatível com a build com o personagem com a arma eu estou aqui kingo com isanami beleza kingo com isanami inclusive eu vou tirar aqui e vou por aqui o caboto biquinho tudo 310 mais 50 andar 196 e agora é o sanato no andar 175 eu tive alguns inscritos é comentário que não foi possível ver o vídeo então deixe seu comentário se realmente não andar 175 que eu publiquei aonde é a dica que eu uso para passar o saru todo se está com defeito o vídeo aí eu vou fazer a repostagem beleza mas vamos lá 195 196 é o sanara então que que eu faço eu me burro de novo pedrinha pedrinha não uso arma viva o sanara então eu consegui acertar nele uma fragilidade uma preguiça e na hora que ele veio para cima de mim que ele subiu é que ele ele levitou ele ficou levitado que ele ficou voando eu ativei minha arma viva e com a ativação da arma viva eu derrubei ele dei um golpe final e finalizei com sombra fugaz aí beleza samurais então essa estratégia do regime se der certo com você boa boa muito boa sorte mas tenta criar sua estratégia são várias as estratégia com os humanos no crisol cada um tem uma estratégia diferenciada você tem que pegar o movimento do inimigo você tem que estudar o movimento do inimigo e porrada sarutobi é na porrada hayabusa é na porrada okatsu é na porrada toshibana é na porrada datmazamune fogo de chão paralisante 2,3 fragilidade e porrada ou também esquiva do primeiro ataque dele e porrada o sanada vocês viram aí ativa a arma viva embaixo dele e é porrada então gostou curtiu deixa seu comentário deixa seu like ativa o sininho aí para não perder informações de regime em relação ao jogo nion bem como outros jogos é a todos os meus inscritos mais uma vez obrigado não é inscrito do canal se inscreve no canal dá uma força dá uma moral aí com certeza para a gente sempre trazer melhorias de conteúdos e novos conteúdos para os samurais aí só tenho que agradecer uma honra e um prazer fui obrigado tchau like tchau 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 tchau